A polícia checa deteve o homem que ameaçou o presidente do país com uma arma falsa. Um indivíduo vestido com um camuflado militar tinha apontado uma pistola de plástica Václav Klaus quando este inaugurava uma ponte no norte do país. Não são conhecidas as motivações do atacante que lançou o pânico entre os guarda-costas do chefe de Estado.